Música Governador Sem đến Rosenberg O meus olhos em Acio Que 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 Mira Viva 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 birth Viva 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 Poder segura essa Livro a Federal está ainda Pasapá, Pasapá, Pasapá Poder segura essa Live Vida na palma de Palma de Palma de Vida na palma da Palma de Palma de Palma de Venha na palma Vai 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 Perla em cima ou na parte O que é isso? Fica gostando, joga a mão pra cima e bate em pau Meu bebê é comer dinheiro, é o que pago minhas contas Chega meu parceiro, chega o dinheiro É o que pago minhas contas Me dá a voz Todo dia é isso, meu irmão Todo dia esse cara bebe Se fica vinda Me esqueça, minha menina Eu sou gajacê É o que pago minhas contas Me esqueça, minha menina Eu sou gajacê É pouco meu dinheiro É pouco meu dinheiro Hoje eu vou beber Meu bebê fica de boa Eu pego as alvinhas e também pego A chuco e a cabarela Meu bebê fica de boa Eu pego, bebe, bebe, bebe Meu bebê Meu bebê Meu bebê fica de boa Eu pego com essa me nossa Eu pego esse Eu pego esse Eu pego esse É tudo meu dinheiro, é tudo meu dinheiro E hoje eu vou beber, beber fica de boa Eu pego as alvinhas, então eu pego Que é legal, eu vou pro caralho Beber fica de boa Eu pego as alvinhas, então eu pego as coroas Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego o meu dinheiro Hoje eu tô abatão, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver Vestinho, vestinho, vestinho Quando eu perguntar pra vocês Meu bebo, meu bebo, meu bebo É da conta de ninguém Quem tiver com inveja, faz assim também, tá bom? Vamos lá Eu bebo, eu bebo, eu pego, não é da conta de ninguém Quem tiver com inveja, faz assim também Eu bebo, eu bebo, eu pego, não é da conta de ninguém Quem tiver com inveja, faz assim também, tá bom? Não tô ouvindo, não tô ouvindo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, não é da conta de ninguém Quem tiver com inveja Eu bebo, eu bebo, eu bebo, não é da conta de ninguém Quem tiver com inveja, faz assim também, tá bom? Eu bebo, eu bebo, eu bebo, não é da conta de ninguém Quem tiver com inveja, faz assim também, tá bom? Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Bebeu, 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 bebeu Bebeu, bebeu, bebeu Bebeu, bebeu, bebeu Bebeu, bebeu Bebrou Vigila pro Paulini Estourada Quebra, Bruna Olha o sucesso Quebra, mamãe Quebra, migor Quebra E quando ela chega Para o bar Dirigindo da clipa Destaque na patada Se é soberosa Onde passa Onde passa incomoda Enjuada de benjaminada Só deve ter que estudo na taça Essa criança é uma criança É uma diferença Cora a cena Nunca amarecer E quando ela chega E quando ela chega Quebra, mamãe Quebra, mamãe Quebra, mamãe Quebra, mamãe Quebra, mamãe Quebra, mamãe Quebra Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai Paulini O que é o que Vem quebra, mamãe Vem quebra, mamãe Quebra, mamãe Quebra, mamãe Nunca apareceu, nunca aparecerá Nunca apareceu Essa é tudo, essa é o Rio Grande!